Uma série de protestos que está atingindo quase todos os estados do Brasil, chegou também a Teresina ainda ontem à noite. Um grupo de manifestantes, que se dizem apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, fecharam a BR-316 por cerca de uma hora. A manifestação ocorreu perto do viaduto da tabuleta e reuniu cerca de 40 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Eles atearam fogo em pneus nos dois lados da BR-316, dificultando principalmente o acesso de quem desejava chegar a Timon no Maranhão. Os manifestantes são contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. A gente não concorda que realmente foi uma eleição limpa, apesar de toda que o senhor Alexandre de Moraes vem intervindo nas eleições do Bolsonaro. Então, por isso a gente está aqui, a favor da nossa pátria, a gente é brasileiro. Nós estamos manifestando, assim como todo o Brasil, pedindo a resistência cível. Nós queremos uma resistência, nós queremos um país melhor. E é isso, a gente vai lutar até o fim. Somos resistência, resistência já. Essas imagens mostram que o congestionamento chegou até o viaduto da Avenida Miguel Rosa. Motoristas desviaram e tentaram rotas alternativas. Muitos caminhoneiros aguardaram o fim da manifestação dentro do veículo. Acho que tem que aceitar o resto das unhas e se conformar, né? Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local. Essas manifestações ocorrem em vários estados do país. Na tarde de ontem, a PRF enviou um comunicado informando que havia o registro de 102 bloqueios e de 134 interdições em rodovias federais. Um total de 236 pontos com manifestantes contrários à vitória de Lula nas eleições. Uma hora após o início da manifestação, a pista foi liberada e o trânsito voltou a funcionar normalmente aqui na BR-316. E ontem, a Confederação Nacional do Transporte, a CNT, e o Sindicato dos Transportadores de Cargas e Logística do Piauí, que é o Sindicap, emitiram uma nota se posicionando contrários às manifestações que fecharam as rodovias. O documento defende que seja exercido o direito de ir e vir das pessoas e, para as entidades, o bloqueio não contribui para as atividades do setor de transporte e cargas no país. A gente vai ver agora um vídeo do presidente do Sindicato dos Transportadores de Cargas e Logística aqui do Piauí, Humberto Lopes. Na verdade, não são os carreteiros que estão paralisando. Os carreteiros estão querendo trabalhar. E trata-se de uma manifestação organizada por setores da política que não aceitam o resultado das urnas. E, com isso, querem atrapalhar o andamento de nossa democracia. Nós, do Sindicato, da Federação e da Confederação, estamos radicalmente contra esse tipo de manifestação. E garantimos que, se a polícia nos der condição, nós não vamos deixar o mercado desabastecido. Estamos preparados.